Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Faísa Alves. E hoje eu vim mostrar pra vocês qual é o material escolar das minhas meninas, isso mesmo. Então, vocês, eu postei lá uma fotinha no Instagram e lá na fanpage, vocês me pediram pra tá filmando qual era o material das meninas. Então, se você ainda não nos segue por lá, ó, o link tá sempre aqui no box de informação. Curte lá a nossa fanpage, nos segue lá no Instagram, que eu tô sempre colocando novidades antes de vir aqui pro canal, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês. Primeiro eu vou mostrar o que que eu vou reaproveitar, né? Eu até coloquei a fotinha falando o que que eu tava separando, que eu poderia reaproveitar pra esse ano na escolinha da Júlia, que isso é muito bom, né? O bolso agradece. Primeiro, a mochila, gente, olha. Vou reaproveitar porque ela tá ótima ainda, não danificou, né? Eu lavei ela depois que acabou as aulas, então tá ótima, 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 né? Ela tem esse bolso, tem esse aqui também, né? Dessa cachorrinha super fofinha da Barbie, olha. Então, vou reaproveitar ela e também a lancheirinha, né? Que veio com ela, que também tá muito boa. Aliás, tem alguns videozinhos de dica de lanche. Aqui eu vou deixar passando o cardzinho pra vocês. Ó, então, vou reaproveitar porque, olha, já é uma economia enorme. As pastas, as pastas que eles pediram lá, eles devolveram, né, do ano passado. Então, eu tirei as atividades que tinha, guardei, né, em uma pasta só e vou reaproveitar. Então, tem essa pasta aqui, que é aquelas com plástico, né? Acho que é pasta catálogo, que chama. Tem duas faixinhas dessa, assim, ó, de boas atividades. Então, vou reaproveitar também. E uma com elástico, tá? Outra coisa que eu vou reaproveitar é um dos cadernos. Eles pediram dois cadernos no ano passado e esse ano também. O outro, ela usou bastante. Esse aqui, ela tinha usado dez folhinhas, gente, certinho. Então, olha, sobrou, olha o tanto de folha que sobrou. Falei, não, vou reaproveitar. Tirei as atividadeszinhas que ela fez, essas dez folhinhas. Guardei junto com aquelas atividades que estavam na pasta. E vou mandar esse caderninho pra ela novamente, né? Porque tem muitas e muitas folhas, né? Outra coisa que eles pediram na lista foi folha de papel fotográfico. Como eu tenho bastante aqui em casa, que eu tô sempre usando nas caixinhas e algumas coisas. Então, eu vou mandar. São dez folhas, tá? Eles também pediram um avental, igual o ano passado, que é pra eles brincarem... Quando vão aí fazer as aulas de artes, né? Com pintura. Então, eu vou mandar o mesmo, porque ele também tá bom. Eles pediram caixinhas com massinha de modelar. Eles pediram três caixinhas com doze massinhas. Então, eu vou mandar essas que eu comprei o ano passado, uma 25, pro aniversário da Júlia da Patrulha Canina. Só que eu não usei todas. Aí, como pediram três caixinhas com doze, eu só tenho caixinhas com seis, eu vou mandar as seis caixinhas que tinha aqui em casa e ainda sobrou massinha. Gente, dá pra usar esse ano na festinha ainda. Pediram cinco potinhos de tinta guache. Esse aqui também sobrou do aniversário da Júlia. Aí, eu vou mandar essa caixinha com seis. Né? Foi até bom. Pediram duas caixinhas com giz de cera, com doze cada também, que eu tinha comprado pro aniversário da Júlia, sobrou. Vou reaproveitar. Pediram um pacotinho de Lego, parecendo Lego, peças grandes. Eu também tinha aqui em casa, que eu tinha comprado. Aí, eu vou mandar ele. Aí, eles pedem um estojinho pra mandar pra ficar os lápis de cor, as coisas da criança. Eu tinha comprado esse aqui o ano passado. Aí, a Bia, minha filha mais velha, falou Mãe, compra um pra Júlia, que eu vou ficar com esse dela esse ano. Então, ela vai ficar com esse douradinho, porque tá novinho. Porque quase a Júlia não usava, é muito difícil. Aí, tem os lápis de cor. Gente, ó, tudo novinho, tá? Eu só apontei eles, ó, mas estão todos grandes ainda, ó. Então, nem comprei. Vou mandar esses, que eu tinha comprado ano passado. Esses é da Faber Castel. A tesourinha também, eu vou mandar a mesma. Essa daqui da Frozen. A borracha, gente, tá novinha. Eles pediram duas. Ainda tá aqui. E o apontador. Então, eu vou mandar fazer... Ela ainda tem essas coisinhas. Eu vou mandar na bolsinha dela, né? Aí, eu não precisei comprar. Agora, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei pra Júlia. Primeiro, eu vou mostrar os da Júlia. Opa! O que que eu comprei pra Júlia de material. Então, ó. Comprei o estojinho dela. Né? Que a Bia vai ficar com aquele. Aí, eu comprei esse aqui. Ela escolheu esse aqui de ursinho, olha. Esse aqui eu paguei R$19,99. Aí, ele é até transparente aqui. Uma gracinha. Adorou. Aí, esse aqui foi R$19,99. Eles pediram um caderno pequeno. O ano passado, o livro que a gente comprou, vinha uma agenda. Ou desse ano, não vem. Aí, eles pediram um caderno pequeno. E olha, gente. A capa que ela escolheu. Miraculous Lady Bang. Gente, ela tá fissurada desde o ano passado. Mas, do finalzinho do ano passado pra cá, ela tá assim, chonada, chonada. E Miraculous. Esse aqui eu paguei R$9,99. Ele vem em 96 folhas. Legal. Ele vem adesivo aqui. E eu achei interessante que ele veio na última página também. Porque, geralmente, a gente compra esses cadernos, só vem assim na primeira. Eu nunca tinha visto que tinha vinha assim também na última página. E ela tá fascinada, gente. E aí, como eles pediram dois cadernos, eu vou reaproveitar aquele da Peppa. E vou mandar esse aqui. E também, é o quê? A Ladybug com o Cat Noir. Esse aqui eu paguei R$15,99. É o de 96 folhas, né? É o grande. E lindo, né, gente? Ah, ela tá apaixonada. Quando ela viu, ela falou, mamãe, é Miraculous, Miraculous. Tinha de outros desenhos lá, mas ela não quis. Foi esse aí mesmo. Olha aqui a etiqueta, que eu vou colocar nos cadernos. Eu vou colocar dessa aqui pronta. Eu nem fiz, não. Essa aqui eu paguei R$2,99. Agora eu não sei dizer quantas. Tem oito etiquetas. R$2,99 pra eu colocar nos cadernos. Eles pediram dois rolinhos de papel crepom. Foi R$0,95 cada um. Quatro folhas de EVA. Nessas duas aqui, nessa cremezinha, né, cor da pele e a branquinha, eu paguei R$1,50. E nessas outras duas eu paguei R$1,80 cada, porque foi em loja diferente. Eles pediram, determinaram as cores. E na loja, quando eu comprei todo o material, não tinha essas duas cores. Aí eu comprei em outro lugar e foi um pouquinho mais caro. Eles pediram um metro de contact transparente. Foi R$3,99. Aí eles pediram também um copo descartável. Um pacote. Eu paguei R$2,85. Eu coloquei os precinhos pra ser mais rápido. Aí eles me pediram dois papel toalha. Dois pacotinhos. Eu paguei R$2,49 em cada pacote desse. Pediram também esses panos multiuso. Aqui vem três. Eles pediram dois, mas aqui vem três. Eu vou mandar assim. Esse aqui foi R$2,59. Geralmente ela fala que é pra usar quando eles estão fazendo pintura, pra limpar mesinha, essas coisas. Pediram um rolinho de fita dupla face. Foi R$4,99. E um de fita crepe. Eu paguei R$1,99. Esse também pediram um vidro de álcool em gel. Foi R$5,69. Pediram também um brinquedinho. Ou um dominó, ou um quebra-cabeça. Aí eu comprei esse dominózinho aqui de animais. Eu paguei R$6,95. Eu anotei aqui, mas tem aqui ó. R$6,95 nele. Pediram um papel canson. Esse aqui eu paguei R$7,99. Nesse papel aqui contém 20 folhas. Tamanho A4. Esse é só o branco. Ó. Só vem branco. Pediram também 500 folhas de papel sulfite, né? Chamex aqui. Tá. Paguei R$19,50 nesse pacote. Aí pediram 4 tubinhos de cola colorida. Eu comprei essa daqui da Acrilex. Eu paguei R$4,95 nele. Pediram 3 tubinhos de cola colorida com glitter. Eu paguei R$2,50 em cada tubinho. Aí um marcador pra quadro branco. Ou azul, ou vermelho. Tanto fazia. Eu paguei R$2,99. Esse marcador retroprojetor. Isso. Pra ceder. Eu paguei R$1,95 desse preto. Eles pediram com a pontinha mais grossa. Tá. Tem uns com a pontinha bem fininha. Que eu até faço alguns personalizados com ele. Aí ela quis esse lápis. Eles pediram 3 lápis, né? Ela quis esse da Mini. Esse aqui eu paguei R$2,50. E aí ela pegou dois assim pretinho básico. Foi R$1,50 cada. Pediram também um pincel número 10. Eu paguei R$3,50. Aí ela pegou essa borboleta. Olha que fofura, gente. Da Mini. Essa daqui foi R$2,99. Pediram uma cola. Eu peguei essa pequenininha que é pra ficar nas coisas dela, né? R$2,99. E pediram dois durex coloridos. Eu paguei R$0,75 em cada um. Então esse aqui foi o material da Júlia. Nesses valores, no final, que eu peguei o que tava discriminado ali. Mas no final, lá na papelaria, como eu paguei em dinheiro. Eles deram 10% de desconto em cima desses valores que eu falei pra vocês. Então saiu um pouquinho mais barato. Então eu vou mostrar pra vocês agora o material da minha outra filha mais velha. A Beatriz. A Júlia vai pro grupo 4 esse ano. Ela estuda numa escolinha particular. Muitas de vocês já me perguntaram. Nossa, tô enrolando tudo, né? Não, mas eu sei que vocês já me perguntaram. A Júlia estuda numa escolinha particular. E esse ano ela vai pro grupo 4, né? E a Beatriz. A Júlia tá com 4 aninhos. E a Beatriz, que é a minha filha mais velha, tá com 17 anos. E esse ano é o primeiro ano de faculdade dela. Isso mesmo. A mãe muito feliz. Quem me acompanha já viu eu falando. Ela vai fazer o curso de gastronomia. Então ela comprou algumas coisas. Ela escolheu uma bolsa. Essa bolsa e o caderno ela comprou com o dinheiro que ela ganhou de presente dos avós. Aí ela guardou e foi comprando. Ela comprou essa mochila aqui, ó. Essa bolsa. Mochila. Olha que linda. Ela parece um cobre. Nossa, ela é linda. Ela comprou lá na C&A. Então, ó. Ela tem um bolso aqui na frente. Assim. Ela é linda. Eu achei ela linda. Aí abre aqui. Aí ela tem o zíper. Não, ela tem esse bolso primeiro, ó. Um bolsinho menor que vem com esse frufruzinho aqui, ó. E tem o maior. Nesse maior aqui ainda tem zíper aqui. E tem mais uns bolsinhos aqui dentro. Bem legal. Então fecha aqui, ó. Fica bem legal. E aí fecha assim. Aqui atrás ainda tem um bolsinho, ó. Bem legal, né? E nas laterais esses dois bolsinhos aqui, ó. Ela pagou lá na C&A, ó. R$149,99 nessa bolsa, tá? Eu achei ela linda, linda. Ela parece um dourado, mas assim mais queimado. Não sei dizer. Lindo, lindo. E aí também ela comprou o caderno dela. O caderno dela comprou até no supermercado Atacadão. Quando a gente tava de férias lá em Rondônia, ela saiu com a minha cunhada e acabou pegando o caderno lá que ela disse que gostou. Aí ela pegou esse daqui. Foi R$15,00, acho que ela me falou. Ou foi R$14,99 ou R$15,99. Aí ele vem com esse bolso aqui. Tem esses desenhos. Bem simples, olha. Aí as folhas vêm esses desenhinhos aqui. Todos os anos ela acaba escolhendo de cachorrinha, essas coisas. Esse ano eu até estranhei. Ela escolheu só de desenho. E aí ela quis comprar algumas coisas que eu peguei nessa mesma papelaria que eu peguei pra Júlia. Ela escolheu uma agendinha pra estar anotando os trabalhos, as coisas. Esse aqui eu paguei R$12,99. Eu achei o preço bem legal, ó. Aí ela vem os dias da semana um por folha. E no sábado e domingo é dividido. De maquiagem. Algo que ela adora. Aliás, eu já fiz uma festinha pra ela nesse tema de maquiagem. Né? Aí eu peguei essa fita corretiva aqui, ó. Pra ela. Essa daqui foi R$9,95. Essa aqui é a de 10 metros. Dessa marca aqui, olha. Tá? Ela quis esse jogo de caneta com glitter. Ela também adora uma caneta. É igual a mamãe. Esse aqui eu paguei R$19,99 e ela vem em 10 cores, tá? Um. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Ela vem essas 10 cores aqui, ó. Várias, várias cores. Ainda ficou uma aqui na caixinha, olha. A preta. Aí ela pegou essas duas canetas aqui. Gente, eu adoro essa escrever com essas aqui. Ela tem a ponta bem fininha, olha. Eu tenho delas, eu adoro. Essa aqui eu paguei R$2,99 em cada uma. Ela quis dois lápis desse, que eu acho que a lapiseira ela já tem. Eu paguei R$1,50 em cada. Esse marcador roxo foi R$3,99. E ela pegou também quatro biques dessa. Gente, eu adoro escrever com essa bique também. Ela adora. Essa aqui também foi R$1,50. Pegou na cor azul. E pegou uma borracha da Faber-Castell, que foi R$2,99. Então, esse foi o material da Bia e da Júlia, né? Pra começar esse ano de 2018 aí, o ano escolar, né? A Júlia vai pro grupo quatro, que nem eu falei pra vocês. E a minha princesa mais velha vai tá iniciando aí o primeiro ano da faculdade, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, né? Que ajude aí. Eu também sempre tô vendo esses videozinhos de material pra mim olhar os preços, comparar preços, que é sempre bem legal. Ou até pra ver novidades, né? Eu acho bem legal, tá bom? Então, espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar o vídeo, de se inscrever aqui no canal, se ainda não é inscrito. E se estiver chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal Thais Alves. Fiquem com Deus. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!